Para que serve um grupo controle em um experimento? Vamos imaginar que eu tenho uma situação onde pessoas saudáveis, por algum motivo, são acometidas por uma doença, e essa doença pode levar ao falecimento das mesmas. Assim, nós tentamos descobrir se uma determinada droga ou um tratamento para essa doença é ou não eficaz com a mesma. Nós devemos tomar todo o cuidado de não olhar apenas para um indivíduo, mas sim para uma grande quantidade de pessoas, e avaliar o que acontece com as mesmas quando do acometimento da doença. Vamos supor um cenário em que, por exemplo, de cada 100 pessoas que peguem essa doença, 5 se mostrem com uma forma mais grave e venham a falecer. Assim sendo, considerando essas mesmas 100 pessoas iniciais, caso eu pegue um grupo de 100 e não faça absolutamente nada, o resultado será de 5 pessoas falecendo. E se por acaso eu tenho um novo tratamento do qual eu quero saber a eficácia? Eu pego um outro grupo de 100 pessoas, com mais ou menos a mesma similaridade de sexo, idade e outras características, e avalio o efeito do tratamento. Se esse tratamento apresentar também 5 pessoas falecendo em 100, isso significa que o mesmo, quando comparado ao nosso grupo controle, não apresenta eficiência. E o problema desse cenário é que, normalmente, nós vamos lembrar apenas dos 95 que se curaram e não apresentaram a forma grave da doença, e vamos esquecer os 5 que vieram a falecer. Por isso, os grupos controles são extremamente importantes em avaliações de abordagens terapêuticas.